Nacer, viver, vir o Santos morrer, é o orgulho que tem que todos morrer, vir o Santos morrer. Salve, salve nação Santista, pra cima Santos na voz, pós-jogo na área pra falar de Fluminense do Piauí 1, Santos 1. Santos passou nos pênaltis, tá? Mas antes eu tenho um recado pra vocês rapidinho, que é lá da Bet Nacional, nosso parceiro aí. Vai lá, ó, o link vai tá na descrição, entre no link, se cadastre e já comece a fazer suas profecias, que amanhã ainda tem muito jogo legal aí, pra vocês assistirem e curtir, valeu? Ó, o jogo, o primeiro tempo do Santos foi muito feio, mas muito feio, eu acho que vai ser um dos pós-jogos mais rápidos aqui, que eu já fiz. Primeiro tempo do Santos foi muito feio, muito feio, deixou a desejar, aí veio no segundo tempo com duas mudanças, o uniforme e mais as duas substituições, então foram três mudanças, o Santos deu uma melhorada, aí começou a chuva, começou a encharcar, começou a ficar feio, feio demais, aí o Santos foi, teve um jogador expulso ainda, meu, Camacho, aí eu falei, vai dar ruim, vai dar ruim, aí um belo passe do Piranho, o Ricardo Goulart mais à frente, porque o Piranho entrou no lugar do Marcos Leonardo, o Goulart foi mais à frente, aí ele foi lá e fez o gol, tirando do goleiro ali, aí vamos para os pênaltis, pênaltis é aquilo, é loteria, é sorte, competência, é tudo, e o Santos teve, cobrou boas cobranças, só acho que a do Lucas Pires não foi tão boa, mas ele bateu forte, o goleiro não pegou, e destacar o colegado aqui no Pipocoro, na hora de bater o pênalti, bateu com segurança, fez os gols, e o Santos passou, detalhe que os caras errou duas cobranças, duas na trave, no travessão, e o Santos passou, o jogo foi feio? Foi feio, mas o Santos passou, é para se comemorar sim, porque vai entrar uma verbinha aí nos cofres do Santos para o Rueda pagar uns boletos, mas o importante foi a classificação, porque se cair esse profundo nesse Piauí ia ser muito feio, muito feio da forma que o Santos estava jogando também, valeu? Tamo junto, rapaziada, tô bem, tô bem, é nóis, até a próxima.